Marcelo Bala Rocha, para fazer o seu pequeno expediente, o senhor tem cinco minutos prorrogados. Muito obrigado, deputado Amauri. Deputado Ananias, eu já me pronunciei a respeito deste assunto mais cedo. E este veto, ele é extraordinariamente absurdo, sobretudo porque o projeto aprovado aqui e ratificado no Senado, ele foi todo negociado com o Planalto. A equipe lá, próxima da presidenta Dilma, foi quem negociou com a frente parlamentar aqui, que apoia a criação dos novos municípios. Então este veto tira a autoridade do Planalto de estabelecer negociações aqui com a Casa. Então por isso ele é absurdo e nós vamos nos unir para derrubar este veto. Até agora as vozes têm sido uníssonas no sentido da derrubada deste veto. Espero que o presidente Renan Calheiros tenha condições de trazer este veto ao plenário antes do recesso, que deve começar por volta do dia 21 de dezembro. Mas, presidente, me inscrevi no pequeno expediente mais uma vez para falar sobre o importante seminário que vamos ter lá no meu estado do Amapá, denominado Os Caminhos da Amazônia. Aliás, eu peço que esta matéria, pela importância que tem, possa merecer ampla divulgação nos meios de comunicação da Casa e também na voz do Brasil, porque nós precisamos espraiar para toda a região amazônica, para toda a região norte do Brasil, este seminário que vai acontecer lá no Amapá, coordenado, realizado pela bancada do norte, da qual sou coordenador, denominado Os Caminhos da Amazônia. Banda larga, portos, rodovias e aeroportos. Será um importante momento para que nós possamos estar debatendo essa logística, essa infraestrutura ainda carente, deficiente que nós temos na nossa região. O deputado Amauri já falou aqui sobre banda larga. Importante os passos que o governo tem dado, deputado Amauri Teixeira. Eu reconheço a importância do Plano Nacional de Banda Larga. Eu tenho estado com o ministro Paulo Bernardo, das Comunicações, e tenho certeza que esta emenda constitucional que nós apresentamos e que a V. Exª, com muita competência, está relatando, merece o apoio do ministro Paulo Bernardo e de toda a equipe da própria presidenta Dilma, porque a nossa PEC vai ao encontro deste sonho de transformarmos este Brasil todo numa grande antena interligada, interligando todas as regiões através da banda larga, através da internet de alta velocidade. Por isso, além da PEC, que nós vamos estar debatendo, como disse a V. Exª, deputada Amauri, dia 6 do Amapá e dia 9 lá em Salvador, ela merecerá também uma breve apreciação durante o seminário lá. Ah, mas o importante no seminário, neste painel denominado Banda Larga, a hipopéia tão sonhada, nós vamos estar mostrando, divulgando um vídeo muito interessante, produzido pela Discovery, um documentário da Discovery Channel, que produziu, que filmou todos os fatos relacionados à construção do Linhão de Tucuruí, que está levando a fibra ótica para o outro lado do Rio Amazonas, através de torres gigantes. São muitas torres, duas mil torres aproximadamente, as mais altas, com mais de 320 metros de altura, equivalente aproximadamente à altura da Torre Eiffel, lá em Paris. Uma torre de cada lado do Rio Amazonas, já foi feita a transposição, está chegando em Manaus, e se Deus quiser, ano que vem, o Linhão de Tucuruí chega também ao Amapá com a fibra ótica. E um outro projeto, que é importante para o Amapá também, e para o Brasil, que o governador do meu estado, Camilo Capiberib, está trazendo, através do governo do estado, claro, também a fibra ótica da Guiana Francesa, um cabo que sai de Miami e que vai até a Guiana Francesa, e que este cabo vai chegar ao Amapá também, portanto, o Amapá fará a conexão do Ayapoque ao Chuí, este é o nome de um painel, inclusive, o Amapá interligando o Ayapoque ao Chuí, através da banda larga. E como já disse várias vezes, de sofredores, nós vamos passar as portadores de banda larga, interligando o Linhão de Tucuruí, a Guiana Francesa, a América Central, através da Venezuela, e a América, desculpa, a América do Sul, também na Venezuela, lá no norte da América do Sul, na Venezuela, e também a América do Norte, lá com Miami. Então, este é o primeiro painel, banda larga, a hipopéia tão sonhada. Depois nós vamos discutir a questão dos portos, os portos da Amazônia, os portos brasileiros, o Amapá que sofreu uma tragédia recentemente, com o desmoronamento de um porto importante, que exporta nossas commodities, minérios em geral, lá no Amapá, e que ceifou a vida de três trabalhadores que estavam ali naquela noite fatídica, em que houve o desabamento, e que três pessoas, portanto, faleceram, e até hoje os corpos não foram encontrados. Então, o painel sobre portos será denominado navegar é preciso. Navegar é preciso para desenvolver. E para navegar é preciso ter boas estruturas, fortes estruturas, portos seguros, portos importantes. E nós, na Foz do Rio Amazonas, somos a região mais adiantada no leste do Brasil para poder fazer o transporte dos nossos produtos para a Europa, para a África e até para a América do Norte, o porto de Santana, no meu estado, é fundamental. Então, nós estamos dentro dessa logística toda, nacional e internacional, com o pessoal, com os produtores de grãos da região do Brasil Central e de outras regiões, também olhando o Amapá como um foco importante para poder fazer o transporte desses grãos para o resto do mundo. No painel sobre rodovias, aí o painel será denominado acelerar para desenvolver. Porque nós precisamos acelerar construindo mais rodovias, nós precisamos acelerar com os procedimentos dentro do DENIT, do Ministério do Transporte, para que as obras possam ser feitas com mais celeridade. Então, por isso, acelerar para desenvolver é o nome do painel sobre transporte, onde nós temos problemas em toda a Amazônia. Hoje, conversei com a deputada Marinha Raup sobre a questão lá de Rondônia, para ligar Manaus, para ligar Bolívia. No Amapá, nós estamos com a ponte pronta sobre o rio Ayapoque, para ligar com a Guiana Francesa, mas a nossa rodovia ainda não está completamente asfaltada. Ainda temos que interligar com Laranjal do Jari, a região da Perimetral Norte, o BR-210. Temos muitas deficiências. Na margem esquerda do Amazonas, no Pará, nós temos que interligar todos aqueles municípios de Alenqué até Monte Dourado, para depois interligar com Manaus. Então, são muitas obras de infraestrutura rodoviária que nós precisamos acelerar para desenvolver a Amazônia. Por último, o painel sobre aeroportos, as asas do desenvolvimento. Nosso aeroporto de Macapá, deputado Amauri, desde 2008, com a obra paralisada. Desde 2008, deputado Mauro Benevides, amando, gritando, fazendo ecoar a nossa voz como representante do povo do Amapá, para que a Secretaria Nacional de Aviação Civil, para que o Infraero possa concluir esta obra paralisada. Porque houve aí uma denúncia contra uma empresa chamada Gautama, fizeram a operação navalha, navalharam o aeroporto, deputado Chiquini Escócio, e até agora não retomaram a obra lá do nosso aeroporto de Macapá. E nós estamos, mais uma vez, pedindo esse painel, esse seminário no Amapá. Vai servir para isso, mas também para mostrar o que o governo está fazendo em termos de expansão dos aeródromos na região norte. Tem projetos importantes para o governo mostrar também. Então, ao mesmo tempo que nós vamos estar pedindo para o governo tomar providências com relação ao que tem que ser feito, nós vamos estar mostrando também, apresentando o que o governo federal está fazendo pelo norte do Brasil. Então, preparando o seminário, na quarta-feira, dia 20, depois de amanhã, nós teremos o importante café da manhã aqui em Brasília. Eu conclamo toda a bancada. Pido também, para terminar agora, deputada Mauri, os representantes dos órgãos aí que estão sendo convidados, DENIT, Ministério dos Transportes, Secretaria Nacional dos Portos, ANTAC, ANAC, Infraero, todos esses órgãos, para comparecerem também seus representantes nesse nosso café da manhã, onde nós estaremos preparando toda a organização do nosso seminário que acontecerá nos dias 28 e 29, lá no Amapá, em parceria com a Assembleia Legislativa. Quero agradecer ao deputado Júnior Favacho, presidente da Assembleia Legislativa e sua equipe, em nome da Jesus, em nome do Marcílio, toda a equipe da Assembleia Legislativa que está nos apoiando neste seminário também, será um seminário em parceria, inclusive com o apoio do governo do Amapá, da Prefeitura de Macapá. Convidamos também o governador Camilo Capiberib, o prefeito Clécio, o prefeito que é de Macapá, o prefeito Robson Rocha de Santana, para todos juntos fazermos um belo seminário, um grande seminário, um importante seminário para o desenvolvimento da Amazônia e do nosso Amapá. Muito obrigado, presidente.